Tim, mas a gente vamos ter que falar aqui, não podemos ignorar o elefante na sala, não é? A gente vamos ter que abordar aqui a questão da presidência. Não, eu já sei que tem dois votos, João e o Nuno. Eu agora só tenho que trabalhar com o Stefan. I need to work on Stefan's vote. É o meu voto. Depois de ser o meu advisor, o meu advisor de, you know, fundos... Olha, mas Stefan, vai gostar. Eu já tenho, I've got six billionaires that I'm going to visit and they are willing to come to Portugal if there's stability, ok? E um deles é mesmo um amigo grande do Nuno. Oh, 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 muito baco. Estamos a dizer em frente. Já estás a fazer lobby. Uma caça, Oceano Azul. Será alguma fonte de rendimento? Esta questão das criptomoedas é muito grave. Todos a ganhar um bocadinho mais. IroningHero.com O seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Sejam bem-vindos ao podcast do Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores, dia 26 de julho de 2023. Como sempre, tem comigo os fundadores Nuno Silva, da E-Replay, Stefan Moraes, da Índico Capital Partners e Tim Vieira, da Brave Generation Academy, que fez recentemente um anúncio muito importante aqui para todo o ecossistema e para Portugal. Tim, partilha connosco a motivação que te levou à tua candidatura ao cargo de Presidente da República Portuguesa. A motivação foi que eu quero ficar nesse país para o resto da vida, quero ver se consigo ter cá os meus filhos a ficarem para o resto da vida, que no momento não é fácil. Também já estava a ficar um bocadinho cansado de só falar do que estava errado, todos os almoços, jantares, e sempre estar naquela situação que sabemos o que está errado, mas depois também não fazer nada sobre isso. E quando comecei a pensar mais e mais, comecei a pensar que deveria estar a falar e começar quase a ficar negativo. E digo, olha, vou fazer alguma coisa sobre isso, se calhar vou conseguir motivar outras boas pessoas que querem entrar na política, entrarem na política, verem se o time consegue, qualquer pessoa pode. E é um bocadinho isso que eu gostava de ver, eu gostava de ver novo sangue, gostava de ver pessoas que já construíram coisas, conseguem executar, conseguem menos, vamos lá dizer, queriam um Portugal ser visto menos pelos políticos e mais pelos portugueses que podem mudar de Portugal. Cada vez que estamos aqui, até no nosso podcast, há escândalos, há isto, há aquilo, e depois, obviamente, temos os nossos pontos de vista, mas eu gostava que começávamos a ter uns políticos mais perto da próxima geração, da geração que é o nosso futuro, que também tinham, se calhar, algumas ideias diferentes e que conseguiam começar a mudar Portugal, para um Portugal que era melhor para todos, não só para os jovens, mas até para os nossos velhinhos, para quem trabalha, para quem vive cá. Obviamente, dizemos sempre que o Lava Estal é bom, mas também era bom trabalhar cá, era bom investir cá, era bom ter um futuro cá. Então, foi por isso, quero que seja uma candidatura positiva, não vou estar a falar do quebre do passado, não é a minha culpa, onde estamos hoje. Queria começar a falar do que podíamos fazer para termos um futuro melhor. Era mesmo isso que eu queria ver, sou independente, ainda bem, vou trabalhar nisso e vou também, também gostava de ser quase alguém que ouvisse boas ideias e depois fazia essas boas ideias, terem pernas, terem mídia, etc., porque eu acredito que há muita coisa boa cá, muita coisa mesmo, não é? Fantástico. Tim, parabéns pela iniciativa. Nós, como sabes, já nos disponibilizámos para fazer parte do teu Conselho de Estado. Boa. O Nuno Silva fica com os assuntos relacionados com o TAP, portanto, tudo o que tu tiveres de aviação, ele trata. O Stefan pode tratar da parte dos fundos de investimento económicos e eu fico só a dar-te um apoio e a levar-te uns cafés, porque é sempre importante... Para jantar. Qualquer conversar. Posso ficar com o teu João? Não, não é mais tranquilo. Gosto mais dessa parte dos jantares e levar a comer. Exato, eu vou à parte dos jantares, que é mais giro. Doutor apoio moral. Bom, pessoal, vamos arrancar aqui com a nossa temática da atualidade. Epá, mas havíamos de fazer. Mais à frente, havíamos de fazer aí um episódio em que vamos mais a fundo aqui nas candidaturas presidenciais. Fazemos aí uma mesa redonda com vários candidatos. Antes disso, vamos à atualidade e aos tópicos do momento. Stefano Moraes escolheu para abrir. Stefano, recebeste alguma proposta para ir jogar futebol para a Arábia Saudita? Ainda não, mas eu acho que tudo se encaminha nessa direção. Qualquer pessoa hoje em dia vai jogar para a Arábia Saudita. Não, estou a brincar. Ou seja, realmente eu acho que é extraordinário o que está a acontecer. Acho que é uma espécie de uma bolha. Não tenho nada contra, obviamente, que as pessoas vão ganhar centenas de milhões. Mas é um bocadinho insustentável. Eles, obviamente, vendem muito petróleo e fazem o que quiserem com o dinheiro deles. Mas é uma distorção enorme. Parece assim ser aqueles projetos de vaidade de um determinado rei ou de um determinado governo. E eu acho que isto é uma moda que depois vai passar, eventualmente. Acho muito bem que a Arábia Saudita se tenta firmar no mundo do futebol. Mas eles não fazem parte da Champions. Não sei com quem mais é que podem jogar ali para ganhar tudo. Além de uns com os outros. Também, de qualquer forma, os clubes são todos o mesmo dono. Parece assim um bocadinho artificial. Ou seja, acho que é uma oportunidade ótima para os jogadores irem ganhar imenso dinheiro. Rios de dinheiro. Rios e rios e rios para eles e para todas as gerações. Apesar de, sinceramente, eu acho que é quase um bocadinho imoral. Eu sou muito liberal, mas acho que é um bocadinho quase imoral ir ganhar tanto dinheiro quando, por exemplo, na Europa e até na NBA, etc. Existem rácios para que os clubes estejam equilibrados. Existem tetos salariais em algumas outras atividades para que a atividade seja sustentável. Claro que eles ali estão sustentáveis por causa do petróleo. Mas tenho mixed feelings sobre tudo isso. E dou só os parabéns aos jogadores que vão ficar multimilionários para sempre e todas as suas famílias para sempre. Mas é um bocadinho... Tenho mixed feelings. Acho que é quase mau gosto. A última proposta é surreal. Eu também. A última do Mbappé é completamente surreal. 300 milhões para o Paris Saint-Germain. 700 milhões de salário durante um ano limpos de impostos. É surreal. Eu espero que ele faça doações grandes dessa parte desse salário para ajudar pessoas que precisem no vinho onde ele achar porque realmente acho que é um bocado injustificável. Mas não, eu creio que ele não tem como não aceitar neste momento. Não é pelo dinheiro. É porque ele fica no Paris Saint-Germain mais um ano não renovando o contrato. O Paris Saint-Germain não recebe dinheiro nenhum pela transferência dele para o Real Madrid, eventualmente. E, portanto, a vida dele em França, se ele faz isso, a vida dele em França vai ser muito complicada. E para a família dele, etc. Portanto, ele colocou-se numa situação agora em que ou aceita a transferência porque o Paris Saint-Germain já aceitou receber os 300 milhões ou ele fica numa situação insustentável em França. Se ele disser Ah, não, eu abdico, não quero esse dinheiro todo, vou jogar aqui mais um ano. Lá os maluquinhos, os fãs do Paris Saint-Germain fazem na folha, de certeza absoluta. Ele devia aceitar como todos os outros, mas, quer dizer, eu espero que depois, quando receber esse dinheiro livre de impostos, faça alguma coisa de útil para outras pessoas. Olha, eu fico triste porque não estão a começar uma liga de rugby. porque eu acho que até eu ia lá jogar, até com o campo, com algumas minas. Não, mas a falar a sério, né? Primeiro é, eu não ia porque eu já cheguei àquele tempo na vida que o dinheiro não é tudo. Eu acho que, quando eu ouvi o Ronaldo aí, é pá, bom, vai fazer o dinheiro, mas até eu pensei, se diziam a mim para ir, um bocado mais dinheiro, mas estar num sítio que eu não estava 100% confortável, não era para mim. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a escolher qual é a vida que queremos, porque não sabemos. Qualquer momento, apagamos. Mas a falar sobre o Sari, o Sari tem plano. Ouviamos isso no Love Golf. No Love Golf, eles entraram, entraram para o Golf, mudaram aquilo tudo e, no fim, ganharam. E a PGA teve que se perder. Mas isso foi muito mal, né? Eu acho que eu ia falar nesse caso. Oh, Tim, essa situação do Live Golf, em que eles criam uma liga, a PGA inicialmente vem com a mesma conversa, não é? De, ah, não podemos estar a jogar com o regime de tatorial. Impediram os jogadores de ir para lá. Os que foram, eles baniram-nos do PGA e dois anos e mais... Quer dizer, houve uma série de jogadores que perderam uma oportunidade única de ganhar dinheiro garantidamente, porque tu no PGA só ganhas dinheiro se atingires o cut e ficares nos 36 melhores é que tu começas a ganhar dinheiro no torneio. Pode acontecer ir ao torneio, ficas abaixo daqueles jogadores, daquele número, daquele ranking e não ganhas dinheiro. Portanto, aquilo era dinheiro garantido, eles proibiram e dois anos depois fazem a fusão com o Live. O PGA faz a fusão com o Live. Quer dizer, é completamente... Exato. Quer dizer, não faz sentido. Exato. E é isso que a mostra, não é? A mostra que eles tinham um plano e têm poder de dinheiro que conseguem fazer o plano. Coisa. Os jogadores foram para o Live, ganharam muito dinheiro, estavam todos contentes e os que ficaram no PGA no fim levaram uma faca nas costas. Exato. Então, não sei o que vai ser o plano para o futebol, mas eu acho que não acaba por ter alguns jogadores lá e ter aquela liga. Eu acho que vai ser alguma coisa diferente, não sei o quê, porque eu não tenho essa visão no futebol, mas é incrível. Eu acho também que o dinheiro é ridículo, mas é o que é, o dinheiro é deles. E depois não ter impostos, isso deve estar mesmo a estargar aí ao Nuno também, mas depois vamos ouvir isto. Deixa-me só dar aqui os meus dois centímetros. Eu acho que o foco aqui não é dos intervenientes, porque reparem bem, eu próprio, se vieres à Arábia Saudita um indivíduo a pagar-me 100 ou 200 milhões por ano, eu, pá, de cara acho que ia para lá passar umas férias lá à Arábia Saudita e davam chutes na bola, de certeza absoluta. A questão não é essa, a questão é de que forma é que um Estado ou com um país como a Arábia Saudita, que todos sabemos qual é que são as condicionantes que tem, nomeadamente na parte dos direitos humanos e mulheres, etc., como é que consegue ter esta penetração junto do golfe, do futebol, de uma série de desportos e havendo ali quase fundos quase ilimitados, não é? É complicado depois gerir isto e realmente o Steph vai ter razão numa coisa que diz que é, isto pode ser um jogo de fantoches, não é? Quer dizer, aquela paixão que nós temos com o futebol, se entrar este dinheiro desgovernado por parte desse país e outros, como o Qatar, etc., é capaz de desvirtuar um pouco aqui o futebol. Se calhar, parece-me que a ideia seria a FIFA, o EF, e estou aqui referindo-me ao futebol, criarem se calhar um mecanismo de defesa contra esses ataques hostis, não é? Mas eu acho que a culpa aqui não é, de forma alguma, PCU dos jogadores ou dos treinadores. Mas, Nuno, a FIFA não vai fazer nada, olha para o Qatar. Não pode. Contra os sponsors, a bebida de álcool, os LGTBs, tudo foi possível, passou tudo. Então, não sei, usar condicionado no estádio, matar os pinguins, então eu não vejo. Stefano, mas deixa-me colocar-te esta questão deste ponto de vista. Eu não estava aqui a falar de uma questão importante que é, eventualmente, se a FIFA podia tentar bloquear porque esta desvirtuação de estarem a trazer os jogadores todos por dinheiro para a Arábia Saudita, abandonando o futebol europeu. Do teu ponto de vista, qual é a diferença? Sem tirar a questão dos direitos humanos e do que é que aquele país representa, qual é a diferença? Disse para aquilo que a Inglaterra fazia com a contratação de todos os jogadores? Eu acho que não há diferença, aliás, por isso é que eu acho que isto é, particularmente, está de ser uma moda porque antes já foi o Japão, já foi os Estados Unidos, obviamente, aliás, a China, a China, a Rússia, a Turquia, enfim, todos esses países que não têm, de certa forma, ligas a sério, quando têm poder económico, obviamente, tentam atrair astros para revitalizar e vitalizar os seus jogos locais. E, portanto, a Arábia Saudita contém ainda mais capacidade económica que todos os outros países no passado, vai fazê-lo, mas eu não sei se isso é sustentável, ou seja, eu acho que isto é uma coisa que durará uns anos e depois passará de moda. Entretanto, a única coisa que é um bocadinho realmente chocante é nós temos um problema mundial de desigualdade enorme. E por isso é que eu digo, eu acho muito bem que os jogadores e os treinadores irem todos para lá, eu só espero é que esse dinheiro em grande parte venha a ser usado para beneficiar comunidades que não têm acesso a nada, não é? Já não vou dizer na própria Arábia Saudita que é um país que tem dificuldades também, as populações locais não são ricas. É assim um bocadinho tudo de mau gosto. Parece-me em contraciclo até com o ciclo económico que estamos a viver, não é? A dificuldade de guerra e por aí fora, eu sei que na guerra não tem nada a ver com a Arábia Saudita. É assim uma coisa estranha, ainda mais estranho do que irem todos para o Japão. Eu acho que o resultado que eles tiveram na Copa do Mundo a ganhar é a Argentina e o Qatar a ganhar a Bélgica, não é? Também deve ter dado um impulso que tudo agora é pensado. Porque eu às vezes também olho para a Índia, não é? Com um ponto tal bi de pessoas e não consegue chegar à Copa do Mundo. Então a próxima bolha se calhar é a dividir deles, não é? Já não sabemos como é que vai ser, mas não é verdade. Só um pequeno aparte. Stefan e time, vocês que trabalham mais com fundos de investimento, eu sei que há neste momento uma tendência grande também de procura de capital junto do Médio Oriente. a nível de fundos de investimento em tecnologia, vocês sentem isso no vosso dia-a-dia? Há uma, realmente, porque as fontes de financiamento na Europa e nos Estados Unidos abrandaram significativamente, há muitos fundos e muita captação, tentativa de captação de fundos no Médio Oriente. Mas depende muito das classes de ativos e os investidores do Médio Oriente são cada vez mais sofisticados, mas também são geralmente mais conservadores do que os europeus e seguramente muito mais conservadores do que os americanos. Portanto, tendem a investir em ativos reais, infraestruturas, ativos reais, etc. Então, talvez um bocadinho menos em inovação, mas há grande, há muita inovação no Médio Oriente, obviamente. Não estou a falar disso para eles. E eles têm muito IGA, então também eles querem marcas grandes, querem, eles investem em empresas que também já são, já não são histórias. Grandes marcas, claro. Grandes marcas, eles estão envolvidos em todas as grandes marcas e muitas vezes até os fundos deles estão a investir em BlackRock e Sequoia e muitos dos outros são onde eles também estão dentro. Então, não é tanto aquelas coisas pequeninas, mas há sempre esperança, não é? Eles investiram no Sporting Braga, então, there's hope, não é? Há sempre esperança. E há de vir alguns mais pequeninos e há de vir algumas histórias positivas, eu acho que há de vir como sempre, mas não é tão fácil, não é tão entrepreneurial, como o Stephen estava a dizer que fundos que vêm de outros países como os Estados Unidos e o UK até Stockholm, onde as pessoas são mais entrepreneurs. Falando da América, saltando aqui para o tema do Tim Vieira, o Tim agora está numa de corridas presidenciais, Tim, fala-nos então do Vivek, é ou não uma alternativa ao Trump para 2024? Eu assisti, só esta pequena parte, eu assisti a uma entrevista dele recentemente no All In Podcast em que pareceu-me super articulado, mas não sei se apela à base do partido, qual é a tua opinião? Eu gostava de dizer que sim, porque eu gostava de haver alternativas a ele, a Trump e a Biden, para falar desse lado, dos dois lados. O Vivek, jovem, alguém que obviamente também teve em duas grandes universidades, agora não me lembro, eu não tenho aqui que eu estou usando hoje o meu cupom, teve em Yale e a outra Princeton ou alguma coisa assim também. Sim, qualquer coisa assim. Então teve em duas, alguém que tem currículo, teve também com o Estefano em fundos, também fez store-ups, vendeu também. Então tem um passado de executar e de fazer coisas acontecerem. Aparentemente também tem bons valores, éticas, etc. Tem pais que eram imigrantes da Índia, mas isso já não faz nenhuma diferença. Eu acho que o S&P 500, se calhar, metade da S da Índia, de dependentes da Índia, eu acho que então não vai ser que vai fazer que ele não ter votos. mas obviamente é muito diferente do Trump. Ele está a ter muito cuidado a não pisar no Trump, cada vez que ele fala até defende o Trump, defende o Trump e acha que o Trump havia de chegar às eleições e não ter prejudicado antes das eleições. Então ele está a falar tudo o que é preciso falar. Acredito que pode ter pessoas que vão virar para ele, acho que também não há muitos outros que são uma opção nos Republicans no momento, eu acho que o Pence estragou-se todo. não há um, como é que vamos dizer, muita escolha. Então, numa maneira, se calhar, o Vivek e o Trump estão muito diferentes, mas no mesmo ainda são conservatives, ainda acreditam muitas naquelas coisas que nos Estados Unidos, no país, na bandeira, é até estranho, ele até fala em Deus, então, também está aí com o Trump que é Republican e ele pode trazer mais apoio de Democrats. Se calhar estavam ali no meio e que não veem um grande sucesso com os Democrats do momento. E aí pode ser interessante porque esses não vão para o Trump, o Trump não consegue ir buscar Democrats, mas eu acredito que esse Vivek podia, mas ainda é um bocado cedo, mas a maneira que ele fala, tudo o que ele diz, não põe um passo errado, tem sempre soluções, consegue sempre responder aos news costas e a todas as perguntas que são feitas e responde com planos e com ideias. Às vezes, a ideia dele com a Ukraine não é, se calhar, a melhor ideia, mas é uma ideia de acabar a guerra, que é também o que eu gostava que acontecesse, é acabar com a guerra e que a guerra não está a ser bom para todos, mais importante para ele, para os Estados Unidos, está a ser bom para algumas empresas dos Estados Unidos e para algumas pessoas nos Estados Unidos. Então, ele está a dizer algumas coisas interessantes e para mim é bom ver alguém novo, é bom ver alguém com ideias e soluções e alguém que não está a falar mal dos outros, também é bom. Não sei aonde é que ele vai chegar, mas gostava que ele pelo menos ia até ao final. Entre as posições dele e as posições do Kennedy, apesar do Kennedy ser um democrata, mas com uma orientação muito à direita, com quem é que tu te identificas mais? Eu acho que o Kennedy é difícil, o Kennedy é um daqueles candidatos difíceis, uma pessoa quer gostar dele, mas depois ele diz às vezes coisas, uma pessoa diz, como é que é possível? A chuva está a cair e estamos a ficar cerral por causa da chuva, muitos conspiracias, ok? E eu acho que chegamos ao tempo de menos conspiracias e mais esperança é que é preciso, ok? E mais soluções e andar para a frente. Mas acho que o Kennedy não vai ter o suporte dos Democrats, ainda menos que o Vivek dos Republicans, porque vai ser difícil que os Democrats irem atrás do Kennedy. Eles já falaram, ele há anos, e agora é que ele está a falar um bocado e está a falar porque tem Joe Rogan e tem pessoas que têm audiências enormes, porque se não era isso, não era o Mestre Media que ia deixar falar. Então as coisas estão interessantes aí, mas eu acho que os Republicans vão, esta coisa com o Trump e com o Vivek até pode ser positiva para eles, mais com o Kennedy que com o Biden, né? E o Biden, coitado, né? Está velho ativo, né? Está velho ativo. Está velho ativo. Coitado. Mas olha que à partida, deixa-me dizer, quando eu percebi que o Vivek ia se candidatar, achei logo que era que não tinha a mínima hipótese, tanto porque, até porque, como vocês sabem, o Partido Republicano é um partido um bocadinho mais chauvinista, não é? Um bocadinho mais pelaquela sobremacia americana e branca, ele sendo da ascendência indiana, imigrante, se calhar não fazia muito match com os republicanos. Mas depois pensando melhor e olhando para os candidatos democratas, pensa assim, pá, se calhar até faz algum sentido, porque ele aí, como o Tim lhe disse muito bem, pode ir buscar votos aos democratas, que se revêem num imigrante de sucesso, lá está o sonho americano, e passam de um voto democrata, que muitos deles foi um voto de protesto, para um voto republicano. E se calhar aqui podemos ter aqui um voto de face interessante. Vamos ver como é que se porta agora o Ron DeSantis e o Trump, pode ser que metam a bata na posse e o Vivek consiga passar aí as primárias, vamos ver. O Vivek faz-me lembrar um bocadinho a Obama, aquele yes we can, aquela atitude positiva e fazer acontecer, e também quando a Obama chegou ninguém conhecia. Foi o primeiro speech que ele fez que pôs tudo a andar para a frente. Então tudo depende de como é que vai ser, o grande elefante é o Trump, obviamente. O DeSantis, eu estava à espera demais, mas as coisas não estão a correr tão bem para a campanha dele. E de uma maneira foi um bom governor e até as pessoas em Florida não querem que ele saia de ser governor. Isso é o que é estranho. Então, não sei. Mas o Vivek tem menos de poder. O DeSantis tem uma vantagem que é, ele fez um trabalho tão bom na Flórida que basicamente o que ele diz é vamos fazer da América à Flórida, não é? Executar novamente. Portanto, ele não precisa de se posicionar muito. E ali, no final, resume-se à taxa de rejeição. O Trump consegue a aprovação maior dentro dos republicanos, mas a nível nacional a taxa de rejeição dele é muito grande. Portanto, os próprios republicanos podem acordar para a vida e perceber que, ok, se calhar é melhor apostar no DeSantis, tem uma maior probabilidade se for contra um Biden, até pela diferença de idades e de posicionamento de ganhar, do que se apostarem internamente no Trump porque ele vai conseguir mobilizar mais, mas depois a probabilidade de ele conseguir ganhar contra o Biden é menor. Vai ser curioso ver, mas parece-me que há uma corrida a dois. Não estou a ver o Viveca conseguir se meter, apesar de ele estar a fazer um trabalho muito interessante de redes sociais e está muito ativo, mas porque também tem que estar, não é? Porque os outros já estão num posicionamento muito mais à frente e, portanto, é diferente. Bom, vamos só estar para o Nuno Silva. Nuno Silva, o que é que tu nos trazes esta semana para abordar aqui no tema da atualidade? Eu não gostava de ser massacredor neste aspecto, mas também como este podcast é uma das formas de exercer a minha cidadania, não é? Enquanto cidadão, queria ter aqui uma voz ativa numa coisa que é os impostos, não é? Nós continuamos todos os dias com as conversas de café e todos os dias revoltados com o nível de impostos que temos em Portugal e, mais uma vez, batemos novamente o recorde sempre com a maior carga fiscal de sempre e eu começo a pôr em dúvida se este governo é um governo de PS, se é um governo de esquerda ou se é um governo de direita porque eu já vi governos do PSD muito mais brancos neste aspecto de cargas de fiscal do que o próprio PS, não é? E, realmente, o que está a acontecer é que nós fomos aqui comparar, por exemplo, com o que aconteceu com a Irlanda. A Irlanda, como vocês sabem, em 2008 que a crise imobiliária com os subprimes também foi ao charco mas levantou-se muito mais rápido e levantou-se muito mais rápido porquê? É essencial que os nossos governantes percebam que Portugal tem que baixar a taxa de IRC e tem que aderir àquele plano que agora é para sair supostamente em 2024 dos 15%. Porque, reparem bem, vejam só este exemplo que eu vos vou dar. A Irlanda tem um per capita tem um PIB per capita de 98 mil euros. Nós temos um PIB per capita de 23. É quase o quadruplo. Outra coisa curiosa entre a Irlanda e Portugal é que nós temos uma, tirando as derramas e essa história toda temos 21.5% de IRC. A Irlanda tem 12,5%. Outra coisa curiosa, a nível de população nós temos quase o dobro de população da Irlanda, mas a nível de território somos equivalentes. Ou seja, não somos um país assim tão diferente, é isso que eu quero dizer. Mas reparem bem numa coisa, só a nível de PIB, a Irlanda tem 506 mil milhões de PIB e nós temos 239. Alguma coisa estamos a fazer mal? Alguma coisa estamos a fazer mal? Com mais população, quase com o dobro da população deles? Alguma coisa não estamos a fazer bem? E provavelmente é o quê? Provavelmente é em grandes empresas, nomeadamente tecnológicas, que estão lá na Irlanda, que faturam lá na Irlanda, mal ou bem, preferem pagar 12,5% na Irlanda, do que vir para Portugal pagar 21,5%. Para além disso, temos aqui o problema também com os encontros... Oh não, desculpa lá, deixa eu só dizer-te isto. Na verdade, essas grandes empresas tecnológicas na Irlanda não pagavam os 12,5%. Pagavam muito menos e isso até foi alvo de um processo da União Europeia contra eles, em que eles foram obrigados a criar uma conta calcinada para pôr o dinheiro todo, por exemplo, que a Apple não pagou de IRC porque acho que tipo... Ou seja, o negócio foi, vocês trazem para aqui as vossas empresas, contratam aqui uma catreflada de malta, 4 ou 5 mil gás, 6 mil gás e o vosso IRC é tipo 2 ou 3%, ok? Isto é ilegal, a União Europeia agora obrigou-os a colocar como eles contestaram, o dinheiro está assim do lado e eles não querem dar o dinheiro a... Não querem dar o... Eles querem que a Apple fique com o dinheiro, não é? Mas foi um bocadinho esta estratégia, mas continua o teu raciocínio, eu percebo, é ter que criar condições para que essas empresas tecnológicas vão para lá... Mas é assim, vamos lá ver, estás a falar num mecanismo, num mecanismo, fizeste bem também o FLA, que eu não o conhecia, mas na bandeira, se fores verificar, na Irlanda, são 12,5%. Pronto, agora se fazem... Nós também, que é a Autoeuropa, também fizemos algumas jogadas nesse sentido, e bem, e bem. Sim, o nosso 21 chega a 30 e picos. Pode chegar conforme... Exatamente. Por isso é que do Psi 20, 19, ou o que é que é? Estão na Holanda, não estão cá lá. Exatamente. Bom, eu só espero, e uma das coisas que eu queria trazer esse assunto aqui para este podcast, até para quem nos está a ouvir, que possa também influenciar nesse sentido, é que, por favor, reúnam-se no sentido de avaliar um ERC estabilizado 15% conforme vai aderir outros países, nomeadamente a Irlanda. A Irlanda está disposta a aumentar de 12,5% para 15%, a partir do momento em que os restantes países europeus adiram a essa taxa única de ERC. E temos que fazer força, temos que criar um bocadinho também um bocadinho de barulho para que os nossos governantes também sintam essa pressão. Por favor, já chega. Já chega, não só enquanto empresário, mas também para algumas pessoas que ganham se calhar um bocadinho menos. Talvez com esta medida consigamos pagar melhor às pessoas, porque não estamos a gastar mais uma vez dinheiro para um completamente absurdo face ao nosso PIB e face à nossa população e ao nosso posicionamento. Pronto, e mais uma vez é deixar isto bem claro que já chega. Estamos a ficar completamente asfixiados, ERC altíssimos, IRS altíssimos. Temos que batalhar isso e fazer buzz, 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 até que finalmente alguém tome uma medida. E isto não é uma medida socialista ou comunista ou uma coisa de esquerda. Não. Eu sou a ter tempo que o meu posicionamento é de centro-direita. A questão não é essa. Aqui isto é um posicionamento para que o nosso país consiga efetivamente aumentar o seu PIB. A dividir em relação ao PIB até é bom que acaba por baixar porque se tens mais volume de PIB a relação ao PIB acaba por ser melhor. e vamos ser mais competitivos. É só isso. Vamos lá acordar antes que isto estou. Baixavas IRC, IRS ou os dois? Desculpa, Tim. Deixa só perguntar isto ao Nuno. Sim, sim. Ias pelo IRS, pelo IRC ou ias logo pelos dois? É assim. Eu preferia que fosse os dois para ser sincero. Preferia que houvesse uma taxa única de 15% de IRC e que efetivamente fossem revistas algumas taxas de IRS ou arranjar aqui um mecanismo para que as pessoas ao final do mês consigam ter um bocadinho mais de liquidez. Tu podes me dizer assim agora se calhar encontrar a inflação não sei o quê. Tudo bem, pode ser uma medida provisória mas não podemos aguentar muito mais. Olhamos para os nossos congéneres espanhóis, franceses, italianos e nós estamos completamente desposicionados. Temos que rapidamente aumentar também a capacidade das pessoas de terem dinheiro também para estimular a economia. Eu só desconfio, eu sou super a favor de baixar os impostos e só desconfio daquelas medidas muito agressivas não acontece-nos o mesmo que aconteceu à Inglaterra. A primeira-ministra foi despedida em 15 dias ou 16 dias quando arranjaram para lá um plano super agressivo de impostos. Mas neste caso, só para terminar, neste caso eu acho que não é uma posição agressiva. Nós estamos totalmente desajustados agora. Se fizermos este ajuste para 15% e adequarmos devidamente as taxas de IRC ou quiserem para que as pessoas no fundo consigam comprar mais na economia, consigam pagar a empregada da limpeza, consigam comprar se calhar mais pão, a economia vai automaticamente eles vão buscar esse dinheiro tudo em IVA, vão buscar novamente esse dinheiro tudo em IRC. Agora, tem que ser tomadas essas medidas porque as pessoas, eu sinto as pessoas no dia-a-dia à minha volta estão a ficar asfixiadas, estão a ficar, está um bocadinho complicado. E então é esse o apelo que é fazer para quem nos ouve, vamos todos nos juntar e criarmos uma proposta para que Portugal adira aos 15% de IRC e baixe efetivamente os impostos sobre o rendimento para que as pessoas possam ter mais dinheiro. Eu acho, como o meu lado político, ser independente, eu acho que até chegou ao ponto que os partidos agora já na esquerda e na direita já dizem que os impostos têm que abaixar. O mal é que parece que não executamos nada para fazer isso acontecer, porque geral ouvimos até o bloco esquerdo a dizer que os impostos estão altos. Então as coisas têm que ser mudadas e melhoradas e temos que obviamente abaixar e ficar muito mais em linha com o resto do mundo em termos das taxas. O mal é que parece que ainda não conseguimos fazer isso acontecer. Quando eu olho é sempre direita e esquerda, mas se a gente conseguir puser bolhas do que é igual, até há muitos lados da bolha que íamos estar juntos e fazer isso acontecer. e também o que o Nuno diz em algumas coisas vamos ter que fazer algum copy-paste e avançar para frente porque estamos aos mais taxas que o governo recebeu em anos e é recorde após recorde, mas isso obviamente porque muitas pessoas a trabalhar e a pagarem e também a inflação, mas ao mesmo tempo podíamos agora ter aqui uma boa oportunidade de mudar e começámos a preparar para o mundo que vem aí. agora com o AI havíamos de estar à frente e a pedir a empresas para virem para Portugal olharem para Portugal e se calhar é só 500 empregados mas é 500 empregados que podiam vir para cá e empregarem 500 portugueses a 4 ou 5 mil euros a mês que é mais importante que a gente termos essa média de 1.100 ou o que seja. Então havia agora aqui um copy-paste e uma oportunidade para começar a trazer coisas para cá havia oportunidades até para ajudar as empresas que não estão com talento eu estive agora com duas pessoas de 72 anos que estamos a empregar e ainda vou pagar a segurança social não faz nenhum sentido eu a empregar elas haviam de parar a segurança social porque não estão a usar a segurança social que iam estar e eu podia pagar mais dinheiro a essas pessoas que estão a ganhar mais do que ganhavam com a segurança social e tínhamos mais duas pessoas a trabalhar mais tempo e certo e certo de vez de obrigar era uma escolha era uma escolha boa para as empresas e uma escolha boa para elas então há coisas que temos que começar a ser um bocadinho mais olhos abertos e um bocadinho mais coragem para fazer porque isso é que vai fazer o nosso futuro melhor toda a gente concorda em geral que deve baixar os impostos mas há três problemas um quem manda nesta questão dos impostos não são os partidos é o Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças é constituído por pessoas altamente conservadoras cujo objetivo é recolher mais impostos e que não tem nenhum incentivo em ter um Estado mais eficiente porque também não mandam no Estado portanto eles o que mandam é na recolha de impostos e portanto são estruturas altamente conservadoras e em que enquanto não existir um Primeiro-Ministro que realmente diga assim isto vai acontecer e tem que acontecer e vocês façam as contas para cima e para baixo dos vários cenários para que isto seja sustentável e nós nunca tivemos esse Primeiro-Ministro não vai acontecer pois há um outro grande problema é que a maior parte das pessoas não paga impostos uma grande parte da população portuguesa não paga ou paga impostos muito, muito baixinhos porque também não ganha e portanto e depois a outra maior parte a vasta maioria não tem empresas portanto não quer saber dessa correta do IRC portanto o número de votos que isso dá é muitíssimo baixo porque as pessoas não pagam impostos e não são empresárias e o Ministério das Finanças não quer baixar impostos e há de sempre apresentar a todos os governos e a todos os conselhos a justificação em Excel porque é que é totalmente insustentável baixar impostos e como não há por cima um Primeiro-Ministro não estou a dizer desse nunca houve que diga assim não desculpe lá isto é um imperativo nacional porque senão o país não cresce cada vez mais pobre portanto nunca ninguém vai contrariar o CFO o CFO é o Ministério das Finanças e é o Ministro das Finanças seja qual for ele no momento e pior do que o Ministro das Finanças é a estrutura toda abaixo que estão super conservadores e que têm uma mentalidade só de recolher o mais dinheiro possível não querem saber qual é o efeito na economia e são outros ministérios que não têm nada a ver com isso portanto sinceramente eu acho que isso não pronto a gente sabe que isso é importante mas enquanto não houver uma catástrofe gigante em Portugal tipo outra troika enfim uma catástrofe monumental os portugueses são como aos tapos que estão dentro de um caldeirão que vai fervendo vão sendo cozinhados e pronto e vão aceitando as coisas que lhes vão acontecendo e acabou portanto eu tenho zero esperança dessa conversa mas o Ministro das Finanças já vai dizer que iria-se baixar o IRS em 2024 salvo erro sim mas isso são tudo coisas eleitoralistas ou seja todos eles baixam um bocadinho sobem no outro lado baixam um bocadinho mas isto que o Nuno estava a dizer é uma questão estrutural é que não é só uma questão das taxas serem muito altas é a complexidade do sistema fiscal ou seja é do outro mundo do outro mundo a pessoa nem sabe o que é que tem para pagar e portanto quer dizer mas não há cultura de desburocratização não há cultura nenhuma de baixar impostos há a cultura de aumentar os impostos para fazer face aos encargos e às despesas que são muitos e que também não há cultura nenhuma de baixar nem de otimizar porque nunca se faz por estruturações nenhumas nem nenhumas revisões realmente da base de custos pelo contrário só se acrescenta custos eu lamento mas eu não tenho esperança nenhuma nessa conversa e também não ganha eleições sinceramente aliás há partidos que fazem disso bandeira ninguém quer saber nessa questão dos impostos porque a maior parte da população é pobre e não paga impostos é lamentável olha mas deixa só deixa só acabar aqui com uma nota positiva que foi eu nem ouvi a notícia só quando fui para pagar é que perguntei ao contabilista olha esqueceste de me enviar a guia do fundo de compensação e ele disse não já não há já não se paga o fundo de compensação já acabou eu sei que era um imposto muito pequenino quando estava assim tanto era mais um que a gente tinha que pagar não era mas é bom celebrar também quando se acabam impostos vou-vos dar um outro exemplo de impostos os radares os radares são impostos isso é um imposto claro é um ataque em todos os países os radares são impostos não tem nada a ver com sinistralidade haverá casos enfim em alguns pontos em geral e o objetivo agora em Inglaterra é a mesma coisa em todos os lados Médio Oriente todo o lado instalam-se radares em todas as estradas que é mais uma forma de sacar dinheiro à proporção nomeadamente às pessoas dos carros que são os bandidos portanto basicamente há sempre maneiras de carregar as pessoas de mais impostos é isso admiram-se que as pessoas todas conseguem fogem aos impostos é uma vergonha estive a ver um dado agora para terem uma noção 35% da economia do PIB são impostos por fora são impostos não são economia paralela não me espanta não me espanta nada é uma reação normal das pessoas e das pessoas não conseguem pagar as suas contas não têm dinheiro para os medicamentos não têm dinheiro para as casas não têm dinheiro para comer não têm dinheiro para a escola e talvez seja esta resposta quando perguntam assim como é que vocês conseguem viver em Portugal com esses ordenados talvez seja essa é uma das respostas não sei é o aumento da economia paralela obviamente quando se aumenta muito impostos muitas taxas muitos radares muitas isto e muito aquilo aumenta a economia paralela é proporcional há uma lei eu agora não lembro o nome da lei mas é aquela lei do ex que quando os impostos aumentam tanto que as pessoas saem de pagar impostos e etc e é verdade tem que começar a ver e não vale a pena também ir para mais indireto porque os indiretos vão mesmo perder votos então tem que haver um plano uma visão e tem que começar a pensar mais longo termo porque também estamos nessa situação e a verdade é que não temos economia paralela que é tão grande porque os dados ainda são os mesmos dados não vai mudar isso então comparado com o irlandês ainda estamos o dinheiro é o dinheiro bom está fechado fica aqui o nosso apelo ao doutor Fernando Medina e ao doutor António Costa façam um programa de redução de impostos a aplicar nos próximos anos que a população agradece sustentável 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 sim 1% ao ano 1% ao ano e o António Costa tinha a força estava agora com a majority tudo podia ser é o último ano dele exatamente vocês aprovavam vocês aprovavam uma medida de redução eu acho que era uma boa lenda que ele podia deixar 1% por ano de IRC 1% por ano de IRS para os próximos 4 anos era bom tinha que ser compensado com medidas cortes de custos de alguma maneira não mas estás a ver isso aí já não concordo isso acho que é uma medida totalmente radical mas o Tino estava a dizer uma coisa que é interessante tu querias passar para 15% não estava a dizer 1% ao ano ah mas menos 1% sim ir reduzindo todos os anos 1% ah eu percebi 1% de imposto já estava aqui a ver hoje a verdade está em 21 o ano era 20 no outro ano a seguir era 19 está bom estava-me a assustar é tipo o desmame não é porque o país é viciado em impostos sim fazendo paulatinamente para não ser tão brusco tens que fazer um desmame tens que ir aos pouquinhos como o Stefan diz todos os anos tens que cortar um bocadinho na despesa e reduzes um bocadinho os impostos pronto era isso e até me admirou António Costa sendo o último ano dele pá porque é que ele não lá está o time estava a dizer porque a estratégia é pagar a dívida não é o último ano não é é o último mandato talvez mas não é o último ano sim o último mandato o último mandato e tens razão vamos ser rigorosos exatamente o último mandato não sabemos se é o último mandato não há limitação não há limitação não mas não vai ele já disse que não se ia não se ia não se ia não se ia candidatar não não o António Costa acho que não António Costa para mais necessidade acho que ele quer ir para ali para estar vamos estar nós no Conselho de Estado com o time a presidente a bater bolas com o António e eu ouvi que a Audi Arabia vai fazer uma proposta uma proposta para lá também então vamos lá ver não sei ok bora pessoal vamos avançar startup inovação time Vieira o que é que nos trazes? ok eu trago uma que o João conhece bem então até vou dizer ao João para falar mais sobre essa mas eu conheço o CEO e sei eu gosto de empresas que já estão a faturar e que estão a procurar dinheiro para faturarem mais e pagarem mais impostos então fico muito contente com essas empresas que estão a contribuir para o nosso banco de impostos e essa já contribui em necessidade de algum capital raise para irem para os Estados Unidos e começarem a faturar ainda mais é uma ideia muito interessante mas mais importante é que estão mesmo a executar a ideia não é já só uma ideia então João fala lá tu estou eu a fazer do João essa vez e explica lá o que linda Our Support é uma das nossas incubadas estou na sua ronda a fechar a sua ronda de SID neste precisamento é basicamente o Uber para o mundo dos IT's quem é que eles servem? maioritariamente B2B empresas que precisam que têm várias localizações espelhadas pelo mundo eles já estão em 43 países e o que eles prestam são serviços de suporte de IT no local e a grande vantagem deles é que eles têm aquele software e aquele software facilita imenso todo o processo de contratação todo o processo legal todo o processo jurídico dos vários suppliers que estão espalhados pelos países portanto através daquele software reduzimento o custo financeiro e o tempo e a optimização do processo de controle portanto é uma empresa com uma faturação real já fatura bastante já está bem lançada e com perspectivas de crescimento muito grande e com uma próxima fase vai lá um próximo horizonte de entrada nos Estados Unidos portanto eles já estão muito bem estabelecidos em África Médio Oriente e na Europa e o próximo passo é entrar nos Estados Unidos e eu creio que correndo tudo bem dentro daquilo que são os desafios naturais da empresa terá um grande sucesso é um empreendedor que é o Bruno que já é uma pessoa com bastante experiência no mundo é um compatriota do time também veio da África do Sul também é descendente de portugueses passou por Angola também e agora está cá e vou-vos dizer uma coisa é uma luta para manter as empresas cá ele está mesmo a lutar para que a empresa não saia daqui mas não é fácil não é fácil porque parece que tem mesmo que ser com muita vontade eles estão à procura de quanto? eles estão à procura de 700 mil é uma ronda de 700 mil sim estão a fechar agora se o Stefan fizer algum due diligence entrar com 100 eu entro com 100 então já estão à procura de 500 mas eu agora não estou com tempo já só estão na parte dos 200 os 500 já estão então Stefan faz-se um due diligence porque eu já não tenho tempo no momento eu tenho 30 votos então se tu quiser eu vou-vos contigo eu vou-vos com você isto agora agora tornou-se um Shark Tank é isso? agora isto tornou-se um Shark Tank Nuno Nuno também Nuno também entras olha entramos nos quatro eu não conheço bem a Startup mas conheço o Bruno e sei que ele é um tipo às direitas e acho que tenho a certeza que o negócio deve ser muito interessante 50 capas a cada um 50 capas a cada um e fechamos a ronda eu acho que se for um bom negócio até podemos para mim I'll be in Bruno a gente fala Bruno a gente entra em contato muito bem Nuno Silva Benfica tudo o que é Benfica merece aqui um grande destaque fala connosco sim senhora estás a falar muito bem pronto é pá o Benfica não há palavras quer dizer eu com aquele escândalo todo de FTX e que as criptomoedas a querem desgraça o Benfica em 24 horas vende 500 mil fan tokens quer dizer só o Benfica só o grande e glorioso Benfica e desculpem-me também os outros adeptos do Sporting e do Porto também gosto muito de vocês mas sou benficista e desculpem-me aqui o meu rugulismo bom aqui a notícia é que realmente pronto no meio desta desta coisa todo o Benfica num dia esgota estas fan tokens e agora a malta que está lá em casa começa a pensar mas é pá o que é que é isso das fan tokens e não sei o que fan token é uma coisa muito interessante que agora alguns clubes estão a implementar no Brasil até temos aqui um clube que o João conhecemos e que também vai implementar brevemente e outros que é a pessoa ou seja cada um cripto ativo que é suportado na blockchain e basicamente a pessoa ao comprar essa fan token pode ter depois algumas vantagens algumas vantagens de poder participar por exemplo no design do equipamento da equipa na música que vai passar ao intervalo em algumas votações exclusivas só para esses detentores das fan tokens e obviamente trata-se também de um elemento especulativo apesar daquilo não poder ser transacionável em dinheiro pode perfeitamente ser uma coisa que tu podes depois revender por um preço mais alto eu percebo perfeitamente porque é que o Benfica vendeu estas 500 mil tokens porque claramente existe é um dos clubes do mundo com o maior número de adeptos e associados e claramente acaba por ser um acho eu não estou aqui a fazer nenhum conselho de investimento mas pode ser um investimento interessante na medida em que de hoje para amanhã se quiseres revender aqueles tokens que tu tens a outra pessoa se calhar ainda consegues fazer uma pipa de massa mas fico muito contente realmente do Benfica estar aqui a testar esta web 3 estas novas tecnologias e pode ser um bom exemplo para alguns clubes um dos quais nós estamos a apoiar para entrar numa coisa dessas consiga também ter um sucesso igual ou quem sabe até superior por isso muitos parabéns ao Benfica vamos embora lá ver o que é que as fun tokens vão dar apesar de eu ser um indivíduo como vocês sabem que não sou muito adepto das criptomoedas mas fiquei muito contente com esta notícia acho que pode ser bom para todos para o clube para quem comprou os fake tokens e para o mercado e estes fun tokens explica lá eles dão direito a quê? é só ter o token ou tem a última utilidade? ou seja são utility tokens ou são só não, não, não são utility tokens que te permitem ou seja estão nessa fase do utility token que te permite eles têm aqui até essa ou seja permite-te receberes comunicados primeiro com as outras pessoas permite que tu consigas fazer a escolha de algumas músicas que passam no estádio para te ser concreto eu posso depois te mandar essa informação mas sei que é uma utility token não é só colecionável tem também uma participação ativa na própria limitada não é limitada a coisas ou poder participar em determinadas ações tens aquele sentimento de pertença por exemplo que dá aqui uma nota que diz os fãs que compraram isto podem ter acesso por exemplo a assistir ao Benfica e ao Porto e à Aveiro no final da Supertaça ganham também umas compensas exclusivas na Orsia podem participar ainda nas decisões da equipa votando nas sondagens sobre os design produtos oficiais canções de comunicação no estádio e outros tópicos colecionados com fãs pronto queria que seja uma layer muito, muito, muito cá em cima mas o adepto sente-se envolvido com o clube ainda mais do que o seu coração eu acho que eles deviam poder escolher pelo menos um jogador para jogar no 11 inicial e era punhas à votação vai lá e um dos nossos um é escolhido pelo público e tu punhas lá o gajo que tu achavas que era o que olha quem sabe por pôr-nos alguém da Arábia Saudita que possa disponibilizar uns 100 ou 200 milhões e possa decidir durante uma época um jogador para jogar no clube porque não então mas é uma muito boa ideia e eu como também estou a fazer uma campanha e a minha campanha é independente e não estou a fazer nenhum fundraising não estou a fazer eu vou fazer um português um Tuga Token onde até podes pedir se pagas os teus impostos ou não já vimos cá alguns pagos então vai ser ser interessante o Team Token Team Vieira for President Token muito bom com direto a participação no Conselho de Estado Stefan Moraes qual é a startup que nos traz esta semana? temos um anúncio é verdade uma das nossas startups a Infraspeak levantou mais 6 milhões e meio aliás 7 milhões e meio de euros junto a Sonai é uma empresa sediada no Porto que faz essencialmente software que dá apoio às equipas de manutenção por exemplo de hotéis de fábrica de prédios complexos enfim desde centros comerciais e por aí fora e o que essas equipas fazem é levam na palma da mão digamos nos seus telefones o software da Infraspeak e isso ajuda-as a concluírem e a executarem as suas tarefas de manutenção e além disso é hoje em dia também um marketplace em que se pode adquirir e tentar conseguir ganhar esse tipo de trabalhos portanto estão de parabéns conseguiram mais algum dinheiro que não é pouco para prosseguir a sua expansão mundial já faturam bastante e estão presentes um bocadinho por todo o mundo e vão expandindo pouco a pouco mas de uma forma segura nós fomos creio os primeiros investidores ainda antes da Índico na altura colocámos os primeiros 100 mil euros na empresa e hoje em dia já colocámos alguns milhões e já houve muitos outros investidores agora este último que colocou também mais portanto parabéns esta ronda foi totalmente pela Sonei é isso? esta foi esta foi uma extensão da ronda anterior portanto foi o que se chama A3 parece o tamanho de um papel mas não é basicamente uma cartolina mas basicamente é uma extensão da ronda A foi liderada portanto em vez de se passar logo para uma ronda B mais significativa foi digamos um acrescento a ronda anterior apesar de com condições obviamente diferentes mas é uma digamos é uma extensão da ronda anterior boa estratégia muito bem para finalizar pessoal já vamos longos vamos fechar aqui com a nossa área cultural Nuno Silva o que é que nos traz esta semana? olha trago um dos temas que gosto mais vocês sabem que eu sou um bocadinho aficionado pelos mercados financeiros há um bocadinho à antiga mas trago aqui um livro já é um livro um pouco antigo mas é escrito pela pela nora do Warren Buffett que é um guru um dos grandes mentores um dos fundamentalistas dos mercados financeiros tem um título um bocadinho um bocadinho eu acho que o título faz perder um bocadinho o que é que o livro vale porque o título do livro chama-se Como Enriquecer na Bolsa com Warren Buffett parece um bocadinho aqueles livros de scam não é? mas na verdade não tem nada a ver com isso é um livro super legítimo é um livro que basicamente ele ensina às pessoas estratégias de como é que podem começar a ler algumas empresas nos mercados financeiros como é que podem começar a investir como é que o Warren Buffett aconselha a fazer uma análise de um ativo e de outro ativo e realmente ajudar aqui as pessoas a tornarem-se um bocadinho buffettulistas não é? serem aqui buffettulistas que é usarem aqui as doutrinas do senhor Warren Buffett aconselho quem puder comprar isto está disponível em todas as livrarias apesar de ser ainda antigo e depois deem um feedback acerca do que acharam do livro leituras para a praia deste ano não é? Stefano Moraes continuando aqui na rúbrica de cultura o que é que tu nos trazes esta semana? é sim um dos livros que eu li recentemente espetacular é de um jornalista do Financial Times que é o Martin Wolf é uma pessoa já com muita idade muita experiência que se chama The Crisis of Democratic Capitalism o livro é uma verdadeira bíblia do ponto de situação mundial nomeadamente do ataque que está a sofrer externo e interno as democracias liberais portanto os países do ocidente digamos democráticos e livres um ataque tanto interno como externo sendo posto em causa será que este é o melhor modelo será que é melhor termos uma democracia ou não termos e também a ligação entre digamos a liberdade económica e a liberdade política as duas coisas andam juntas e portanto o sistema capitalista e de mercado com todos os seus problemas é fundamental para o crescimento da sociedade e vai de braço dado com a democracia as duas coisas juntas têm resultado nos países mais ricos do mundo basicamente têm esse sistema e depois também o livro é muito interessante porque passa por todas as propostas de como melhorar o atual sistema que está obviamente tem problemas de sustentabilidade não só económica mas também social e ambiental e portanto tem imensas imensas sugestões é um livro que eu recomendo vivamente o Martin Wolf vem cá em breve no outono para lançar o livro e eu tive o prazer de estar com ele no lançamento original e é um grande autor é um grande escritor e um grande jornalista e vale a pena realmente ler este livro Tim Vieira para finalizar eu estou a ler este livro agora nas minhas férias que é From Condoms to Cabbages ok e é sobre o Mackay este homem incrível é uma pessoa que basicamente virou a Tailândia de um país que se calhar não tinha os condoms deles que são conhecidos lá como Mackay e a ter se calhar o dobro da população que tem hoje uma coisa mesmo chocante ok e ele basicamente mostrou que estavam a crescer tão rápido que o país nunca ia aguentar com a população que estava e estavam a ficar mais pobres mais rápido que mais ricos ok por capita e depois também conseguiu começar a plantar as coisas certas nos sítios certos e é por isso que tem cabbages então aí os portugueses também estão lá envolvidos com as nossas cabbages e ele conseguiu com as cobras também começar através da da staple diet e tudo o que era preciso então conseguiu ter dois impactos em ter menos pessoas e começar a ter mais comida por plantarem as coisas certas não só arroz que era o que era sempre posto e para mim isso também deu-me um bocadinho de ideias aqui estamos aqui no nosso país onde estamos a ter menos e menos pessoas e começamos a ver isso como um negativo mas começa a ver que se calhar com a tecnologia que temos hoje em dia um desses dias vamos ter carros que guiam sozinhos então não vamos precisar ter pessoas de fora de Paquistão Bangladesh a guiar os Ubers podemos ter carros que fazem isso e se calhar a ter menos pessoas vamos ter mais casas vamos ter mais empregos dignos não sei comecei a pensar de uma maneira diferente se é tão mal temos menos pessoas se calhar vamos ter mais espaço na praia mais e se calhar vamos conseguir ter que tomar conta das pessoas que estão cá mais então menos às vezes é mais e esta vez eu mudei o meu shift de cabeça um bocadinho para o Elon Musk onde se calhar vamos ter menos pessoas e começa a ver isso e é o que é mas conseguimos ter mais tecnologia para tapar muitas dessas coisas então foi um bom livro estou a gostar muito bem pronto ficam aqui as nossas sugestões para as leituras do verão e com isto concluímos mais um episódio dos fundadores do podcast Oceano Azul com Nuno Silva Céfano Moraes e Tim Vieira espero que tenham gostado e já sabem esmaguem o botão de gosto partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast obrigado por terem assistido até ao próximo episódio fiquem bem abraço abraço